E sejam todos muito mais que bem-vindos pra mais um vídeo de Knock Piece aqui no canal, que é mais um daqueles games de One Piece que lançam aí periodicamente no Roblox. Hoje eu tô aqui, mano, pra mostrar minha fruta nova que meu amigo Breno acabou me dando, mano, que é a Hi-Hi-No-Me, ou seja, a frutinha do Alquiji, a fruta do gelo. E parça, vou ser sincero com vocês, ela é nervosa demais pra upar, mano, ou seja, ela é muito boa pra upar, tá ligado? Vocês lembram que no último vídeo eu tava com a Barrier, mano, peguei uma Barrier e uma Bomb, tá ligado? Mas nenhuma era tão boa. Mas agora, mano, com essa Hi-Hi aqui, meu parceiro, minha vida foi facilitada, juro pra vocês, minha vida foi muito facilitada por causa disso. Ó, pegou, matou. Parça, não tem erro, ativou é kill, ativou é free kill, mano, ó, se liga. O único ruim é que demora um pouquinho aqui pra carregar os ataques, eles não conseguem me atacar porque eu sou loguia, ou seja, eu posso ficar aqui assim, ó, que nem um babão neles, ó. Posso ficar batendo neles aqui que não tem problema porque eu sou loguia e eles vão conseguir me acertar, olha que da hora. Aí, ó, acertei aqui e, mano, ó, vamos lá, eu tô aqui com... quantos pontos de status, mano? Vou pôr aqui 8 em Devil Fruit. Eu quero, mano, pegar 50 aqui que eu vou poder desbloquear meu segundo ataque. Daí com 100 eu vou poder desbloquear o Ice Surf, que é dar aquela surfada no gelo. Mano, quanto que é pra resetar? Ahn... acho que eu vou resetar. Eu vou resetar, eu vou resetar. Vamos lá, então, vamos lá, então. Mano, eu vou pôr 50 em Devil Fruit. 50 em Devil Fruit. E eu vou pôr 14 em defesa. Eu não vou pôr em String, não, tá ligado? Eu vou pôr String, não. Aí, ó, agora dá pra usar. Nossa! Regaçou. Regaçou muito. Depois da saída aqui, a gente tem Bug Island, mano. A gente tem bugzinho, 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 mano. Cara, eu queria saber por que o senhor não deixa eu pegar sua missãozinha. Deixa eu ver se eu laguei. Não, minha habilidade saiu. Por que eu não posso pegar a missão, senhor? Ah, eu já passei do nível da missão. Mas, pô, mas aí, aí? Ah, será que é aqui agora? Acho que se vai aqui agora. Deixa eu ver. É, boa, é aqui, é aqui, é aqui. Ah, é só matar o NPC, clean do clima, mano. Vem aqui nele, cadê? Vem. Apareceu o X... Ah, como? Não morreu. Será que eu consigo me acertar? Ele consegue. Mano, parece a Bulma, velho. Vamos lá, mano. Ah, ele... Mano, que pilantra. Ele voltou pro spawn dele, eu acabei errando. Já espera um pouquinho aqui, espera um pouquinho. Olha o personagem andando, filho, daquele jeito. Peguei. Nice. Dá XP. Nossa, me deu quatro níveis, mano. Muito fácil pra aqui. What the fuck? A gente vai pra bug aqui rapidinho, voando. Vamos nem ver o processo. Ó, pega a missão de novo. Vamos lá. Blue Hair Pirate. Vamos lá matar o Blue Hair Pirate, então. De novo, novamente. Chegou aqui, X. Mano, olha a vida que o X já tira dele. Finaliza com o Z. E já estamos com... Nossa, mano, que broken. Nossa Senhora. Muito, 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 muito broken. A gente coloca 20 aqui no Fritch, Devil Fritch, tá ligado? E vamos lá, mano. Vamos lá, bola pra frente, tá ligado? Vamos perder tempo, não. Ó, voltando aqui, a gente pode clicar aqui no Blue Hair Pirate de novo. Mano, a gente vai pro bug aqui nessa... Mano, nesse vídeo muito easy. Tipo, by far muito easy, tá ligado? Ó. Caramba, mas eu queria ir pra esse surf, mano. Eu queria ir pra esse surf. Vamos lá. Z, X, matei. Mano. Que broken, mano. Mas eu gosto de joguinhos que são assim, que são fáceis de upar, porque são aqueles jogos que, mano, você zera em um dia, dois dias, assim, e depois você só... Mano, eu não sei vocês, mas eu tenho uma... Mano, um monte de joguinho de One Piece que eu já zerei. E, tipo, em um, dois dias, porque eram esses joguinhos aqui que são muito pequenininhos, tá ligado? Então, só que os jogos que você zera e depois você põe lá, sei lá, na sua carteira robloxiana, tipo, a zerei, tá ligado? Muitos esses joguinhos. Vamos lá, então, agora, mano. Vamos lá começar a dar um rolê agora aqui pra fora. É um rolê que eu tô com fruta, mano. E a ilha do Bug é uma ilha de cidade. Onde é que ela é essa ilhazinha, mano? Hum... Acho que é lá na frente. Acho que é lá, ó. Acho que é lá na frente mesmo. Cara, deixa eu colocar todos os meus status aqui. Eu consigo desbloquear. Nossa, não. Vai faltar ainda, mano. Vai faltar. Ó. Vai faltar ainda... 14. Beleza. Vamos lá, Bolt Spawner. Mano, eu vou catar o seu Bolt aqui. Nossa, que barco bonito, mano. Ô, barquinho, barquinho desse jogo, achei bala, mano. Não achei ruim, não. Ô, a velocidade dele também não é ruim, não, viu, rapaziada? Achei bem boa aqui pra um barquinho inicial. Cara, mas calma. Isso é questão. A ilha do Bug é lá ou lá? Lá? Mano, tá com carinha que é pra lá, hein? Ah, mano, mas acho que... Mano, não, não, não. Não é lá, não. É pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá. Fé que é pra cá, mano. Não faz sentido ser lá, mano. Não faz sentido ser lá. Eu lembro que a gente veio lá aqui uma vez e não tinha nada a ver com lá, mano. Ó, vamos dar uma observada aqui. Pra lá não tem ideia do que é. Pra lá não tem ideia do que é. Pra lá é uma ilha de macaco, não tem ideia do que é. Pra lá é uma ilha de macaco, não tem ideia. Mano, coisa linda. Aqui já é Bug Island, a gente já treina aqui do nível 25 pra cima. Cara, vocês viram a facilidade que é upar nesse game, mano? Se bem que tudo bem, tô com uma fruta aqui da hora e tal. Mas mesmo com a Barrier tava sendo bem de boa, sabe? O jogo é bem facinho de upar, tipo, bem facinho mesmo. Vamos lá então, rapaziadinha. Vamos lá, vamos chegar aqui no bicho. Vamos acertar a spawn. Da hora, pega a... Nossa, eu acho que é nível 50, acalmou. Beleza. Nossa, parece a pique do... Parece a pique, não parece? Nossa, igualzinho a pique. Tá, só a gente desviar o do Bug aqui então. Vamos debrar o Bug. Vamos matar os compatriotas do Bug e vamos debrar o Bug. Pum! Isso é louco, muito louco. Cara, o ruim é que eu tô jogando Grand Peace agora e eu tô acostumado com todo o NPC querer matar a minha família e, mano, queimar meu cachorro e me combar 53 vezes sem eu deixar eu respirar. Que eu tô... Que eu fico até, tipo assim, preocupado com qualquer NPC do jogo, tá ligado? Qualquer jogo agora. Eu tô olhando pros NPCs e tô falando, mano, isso seria me lançar um combo insano, velho. Porque lá no... No Grand Peace é assim, né, mano? Ou você morre ou você morre pro NPC. Você não tem muito como escolher assim. Mano, se você que tá vendo esse vídeo, joga Grand Peace e nunca morreu pro NPC do Grand Peace, eu te parabenizo. Parabéns, mano. Você é um deus. Se você nunca morreu pra nenhum NPC básico, tá ligado? Tipo, daqueles de missão, mano. Mano, tu é um deus. Porque, de verdade, eu já fui farmado por aqueles NPCs. Até eu aprender o jeitinho pra matar eles, ou até eu ter uma fruta decente lá. Meu amigo, eu era farmado. Quando o jogo lançou, meu Deus do céu. Não, acho que não teve um jogo na história da minha vida que eu apanhei tanto que nem Grand Peace quando lançou, velho. Vamos lá. Mano, o nosso tá bem cleanzão, mano. Tá bem cleanzão. Nossa, mas eu tô com a tosta ferrado pra pegar o Ice Age. Ice Age vai demorar uma cota. Mas o Ice Age é muito broken, porque ele pega mó região da ilha e é, tipo, a melhor skill pra upar, que a galera tava falando. Então, né? Vai ser bem clean. Cara, olha isso. Eu já tô nível 31, mano. E eu nem tô com double XP, nem nada. Tipo, o jogo é muito, muito by far. Muito suave, mano. Ó, vamos colocar aqui 24. A gente coloca aqui Devil Fruit. 110 pontinhos. Ok. Ok. A gente já vai poder usar aqui o nosso Ice Surf, que é o que eu quero usar. É, molequeada. Vem com nóis. Que da hora, mano. Dá pra fazer na água? Ô, se dá, meu parceiro. Ah, nunca mais compro um barquinho. Ah, ah. Como? Da hora demais, mano. Da hora demais. É, ele não acabou, tá, rapaziada? Foi eu que tirei o dedo pra ver se ele parava. Se eu tirasse o dedo, ele só parava quando eu, tipo, desabilitava ele, tá ligado? Mas não, é quando eu tiro o dedo mesmo. Enfim, velho. Agora, mano, agora tá... Mano, eu nem sei por que a minha missão não é matar o bug, mano. Eu evaporo o bug também. Olha aí, ó. Acertei uma habilidade no bug na vida dele já. Tá ligado, mano? Muito facinho, cara. Aqui, ó. Jogou ali. Pô, matei o bug. Caraca. NA. NA balanceamento. Mas eu gosto, eu gosto. Esse daqui é a Naipon Pissimileno 3. Tupo em 2 segundos. Sim que legal. Sim que é bacana. Ó, vem cá, vem. Vem, vem, vem. Venha, vem. Se aproxima, se aproxima. Sucumba. Você também. Ah, eu errei isso aqui. Nossa, mas eu errei isso aqui muito feio. Eu errei isso aqui. Errei horripilantemente isso aqui. Cara, mas as habilidades das frutas aqui é bem feita, tá? Tipo, olha esse surfer aqui é mó bonitinho. Eu achei que ia ser mó regaço. Mas esse surfer aqui é bem, bem, bem daorinha. Ele é bem, bem feito mesmo. Tipo, de verdade. Chegou aqui, pá. Da hora, mano. Da hora bacana. Da hora bacana. Clean do Dream, né, mano? A facilidade aqui pra upar. A transmissão aqui tá no nível 50. Mas esse vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. Eu só vim mostrar pra vocês minha frutinha nova aqui. Extremamente roubada pra upar. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa o likeão. Se inscreve no canal se for inscrito. E é isso aí, mano. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.